Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu coloco o aplique de tic tac, que é esse aqui, ó. É esse aqui. Ele tem oito peças. As vezes eu uso as oito peças no cabelo e as vezes eu uso só sete, porque as vezes eu coloco aqui na parte de cima, dependendo do... assim, você tem que colocar muito pertinho começando de baixo. As vezes se você coloca um pouco longe, ele fica aparecendo um pouco aqui em cima. Então por isso que as vezes eu deixo de colocar a última peça. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu coloco. Não tem muito segredo e na verdade não precisa ficar certinho, assim, nada. Então... Então é super fácil. Então eu vou mostrar pra vocês. Ó, primeiro... Eu coloquei aqui, vou mostrar pra vocês aqui, como eu faço pra saber qual é a peça que eu coloco primeiro, qual que eu coloco depois. Não sei se vocês vão conseguir ver. É... Eu... Marco aqui o número de... Da onde eu começo. A primeira... A primeira peça eu coloco um, a segunda dois, três e assim por diante. É... Quando eu fui cortar o cabelo, porque assim, na verdade ele veio super grande, hiper meca grande o aplique. E... Então eu coloquei no cabelo e fui no cabeleireiro cortar. E... Eu coloquei certinho as peças, certinho, como eu ia usar, assim. E... E ele cortou daquele jeito. Depois quando eu tirei as peças, eu fui marcando certinho. A primeira peça, um, dois, assim. Pelo menos da próxima vez quando eu for colocar, é... Eu sempre vou saber quais são as peças, porque assim, se você coloca, corta de um jeito e depois coloca de qualquer jeito as peças, sem ter... Sem você saber certo quais são, quais são, é... As pontas vão ficar tudo desigualadas. Vão ficar tipo a de cima, vai ficar muito pequena, a de baixo vai ficar muito grande e assim... E assim por diante. Vai ficar horrível. Tanto que eu já testei colocar as peças sem marcação, tipo sem colocar a três, colocar como se fosse a um e tal, fica... As pontas ficam muito desigualadas, como se fosse aqui, ó. Olha, assim. Então vamos lá. É... Vou procurar a peça e aqui é a primeira peça. Está marcado aqui número um. Ela já está apagando, né? Porque quando eu lavo ela apaga um pouco, mas dá pra saber. Pelo menos eu consigo ver que ela é a número um. Aqui, eu separo o cabelo, o bloco todo pra trás. E separo assim. Não precisa ficar super certinho, tá, gente? Uma dica também é você olhar sempre essa parte aqui da frente. De preferência, você separá-la. Porque senão, você vai separar o cabelo atrás e não vai perceber que você colocou essa parte junto aqui. Então, e assim que você prender o tic-tac, essa parte vai ficar presa aqui. Daí, quando você quiser puxar pra frente, ela não vai... Você não vai conseguir por ela estar presa atrás. Então, uma dica é separar a frente da parte de trás. E aqui eu vou prender com a brisilhinha. Com a brisilha, na verdade. Aqui, assim. Como vocês podem ver, não está certo. Certinho. E sempre pega um pouquinho de cabelo. Ainda mais se você tiver pouquíssimo cabelo igual o meu. E colocam aqui. Sempre colocando bem preso. Bem preso e bem esticado. Assim. Estique bem. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Olha aí. E vou separar a segunda camada. E vou pegar a segunda peça. Essa é a segunda peça. A segunda peça, meninas, eu separei assim. Eu escolhi ela maior do que a de baixo. A de baixo eu coloquei a menor, que são de duas. E a de cima como se fosse de três. Só que era como se tivesse um tic-tac no meio. Mas não tem. É dois tic-tac, mas ela é maior. E separar a terceira meia. A terceira parte. Como vocês podem ver, eu não tenho também tanta prática em colocar. Tanto que não fica assim certinho as separações. Mas no começo vocês pedem ajuda às vezes pra alguém, pra olhar pra vocês. se está ficando certo ou não. Pra vocês terem uma ideia depois. Porque se a pessoa fala se está certo ou não, depois com o tempo você vai acostumando e não precisa perguntar tanto mais. E a terceira peça é essa aqui, com quatro tic-tacs. Quatro tic-tacs. E aqui eu marquei como a terceira peça. Como ela é mais larga, eu tenho que colocá-la um pouco acima da orelha, aqui. E aqui eu vou separar a terceira meia. Vou separar a terceira meia, bem pouquinho o cabelo mesmo, porque está ficando já quase em cima aqui, pra não aparecer. Então ela vai ser pouquíssimo o cabelo que eu vou pegar. E a quarta meia, que é essa aqui, com aquela que eu falei pra vocês, que é como se fosse de três, ó. Porque aqui fica um espaço bem grande aqui no meio. E a outra é de dois, só que ela é bem menor, ó, um espacinho bem menor. Colocando bem rente. E a última peça, vou colocar aqui, puxando também muito pouco o cabelo pra não aparecer. Ó, bem pouquinho mesmo, quase nada, quase nada mesmo. E essa é a última peça. A última peça sim, depois falta as do lado. Uma dica é sempre ter um pente grosso pra pentear o aplique, porque como ele embaraça fácil com o seu cabelo, o pente grosso ajuda bem a pentear sem embaraçar tanto. E aí Vou colocar a mecha do lado. Deste lado aqui, eu coloco apenas uma mecha. E essas aqui não precisam ser marcadas. Que são essas pequenas aqui. Que é de um tic-tac. Elas eu não marquei, porque já dá pra ver certinho. Que como eu repiquei a parte da frente do tic-tac, ela, ó, pra vocês verem, a parte aqui é menor. E ela vai indo assim, tá vendo? E essas duas aqui, aqui. Tá vendo, ó, menor aqui. Então não precisa ser marcado. A gente consegue perceber qual é, qual é de qual lado aqui. E aqui eu separo aqui. E coloco aqui. Vocês colocam e puxam pra ver se ela está bem presa mesmo. E aqui, deste lado, eu coloco dois tic-tacs de uma peça. Vou colocar o tic-tac aqui. Primeiro eu coloco uma bem aqui atrás. aqui, mais ou menos em cima da orelha. E a outra coloco aqui. do lado da qual da outra que eu coloquei, só que um pouco mais acima. E pentear sempre com cuidado, porque senão, se você pentear aqui, passar o pente bem aonde tá, ele vai ser arrancado. Ou, no mínimo, doer, né, o seu cabelo, porque vai puxar. ó, minha frente ficou, fica assim, repicadinho, que eu repiquei, desfiei, na verdade. Então, ele ficou assim. É, depois, sempre que um de vocês foram colocar, vocês sempre dão uma olhadinha pra ver se não ficou alguma coisa aparecendo. Se apareceu, tipo, aqui, assim, você dá uma baixada, coloca mais pra baixo e coloca, assim, porque, que nem eu falei, se tiver pouco cabelo, igual eu, sempre tem que tomar bastante cuidado pra ver aonde está mostrando. E atrás ficou assim. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui embaixo. Ficou assim, tem que dar uma boa penteada pra arrumar certinho junto com o seu cabelo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo, se inscrevam aqui embaixo no meu canal. E é isso, beijos, até mais, tchau, tchau!